Oi gente, hoje é sábado, dia... Esqueci, esqueci qual dia é. Hoje a gente foi no supermercado Walmart. Eu vou mostrar o que a gente comprou. Compras da semana, gente. Semana que vem tem Thanksgiving, que é um dia de ação de graças aqui. E eles preparam bastante comida. Minha sogra que vai fazer e meu marido. Eu não vou fazer nada. Aí eles compram um... Tipo um peru, né? De Natal. De Natal, mas essa tem Thanksgiving. Vou mostrar depois pra vocês. Gente, aqui a gente comprou. Isso daqui é... É do meu marido. Isso daqui, ó. Negócio de proteína. Tem 20 gramas de proteína. É pra ele comer de vez em quando à noite, que ele não quer comer comida normal. Aí ele coloca no micro-ondas isso daqui. Aqui tem batata. Esse daqui é camarão com molho branco. É muito gostoso. Aqui tem banana, tomate, cenoura raladinha pra fazer sanduíche. Aqui tem queijo. Aqui tem guacamole. Um creme de abacate. Tem alho. Tem tudo aqui. É muito gostoso. Aí eu comprei a manteiga, que tinha acabado. Aqui não tem nada de arroz e feijão, gente. É tudo que eu compro. Porque vai faltando, aí eu vou comprando. Por isso que vocês não veem, assim, arroz, papel higiênico, essas coisas, sabe? Sempre que vai terminando, eu vou comprando. Toda semana, tá? É o que falta, só que eu compro. Aí, gente, aqui, ó. Tem um molho. Esse molhinho aqui, ó. De espinafre e vegetais. É muito bom. Vai comer com esse daqui, ó. Comer com esse negócio aqui. Aqui tem suco. Aqui tem meu ômega 3, que o meu acabou. Aí eu comprei lá, logo no Walmart. Aqui tem esse suco aqui, ó. Eu gosto de tomar ele de manhã. Às vezes eu compro de tomate, às vezes eu compro esse que é verde, né? Ele tem pouco açúcar. Suco verde. Aqui... Que isso? Aqui também é um molho, também. Um molhozinho. Aqui tem suco, ó. Essa é a marca do Walmart. É bem baratinho esse suco. Aí eu comprei dois. Três. Com aquele ali. Aí, gente. Eu comprei esse óleo aqui, ó. Pra testar. É óleo de... Girassol com... Abacate. Porque eu não compro mais óleo vegetal, não. Aí eu comprei... Comecei a comprar o de canola. Aí depois eu comecei a comprar azeite. Às vezes eu compro azeite. Aí eu queria... É... Provar esse daqui. Eu paguei cinco dólares nele. Não foi muito caro, ó. Né? De... Óleo de girassol com... Com avocado, né? Deve ser bom. Vou experimentar. Aí eu comprei leite. Vocês sabem que aqui é tudo grande, né? Então, ó. Esse leite tem 1% de gordura. Tipo desnatado. Comprei os iogurtes. Esse iogurte aqui tava na promoção. Por 58 centavos. Ele é da marca do Walmart. É tipo aquele grego. Ele é light. Tem 80 calorias por porção, ó. Eu comprei ele. Eu comprei esse sal aqui, ó. Sal rosa. Pra colocar no moedor de sal. Aqui é água de coco. Aqui tem umas bebidinhas... Besteirinha de... É uma bebida de aveia. Creme de leite. Sempre que preciso fazer alguma coisa, né? Eu uso creme de leite. Aqui tem desodorante, que é do meu marido. Aqui tem o limpador de vidro. Aqui é gelatina. Essa gelatina, gente, ó. Ela é bem baratinha aqui. Tá vendo? E ela só tem... Quais calorias? Tão bom que pra criança, né, gente? Ela só tem 25 calorias. É muito bom, né? Gelatina. Aqui eu comprei um papel... Lento e umedecido. Aqui um des... É... Pra lavar louça. Esse daqui... A Jax. Esse daqui, gente, é umas toalhinhas pra... Aqui eles usam muito essas toalhinhas pra colocar no banho... Dentro do banheiro, onde toma banho... Pra você esfregar o rosto, tirar a maquiagem, essas coisas. Aí eu comprei... Meu marido gosta pra lavar o rosto. Aí eu boto uma lá no banheiro. Ele toma banho, depois lava e ele... Coloca pra secar depois. Aí... Tem umas roupas, gente, que eu lavei, ó. Roupas brancas. Toalha de banho. Guardar. Aí, gente, eu comprei esse... Da Johnson. É um óleo de banho, ó. Vou testar. Eu adoro comprar essas coisas de... De tomar banho, sabe? Não sei quanto sabonete de banho que eu tenho lá no banheiro. Mas é de lavanda. É um óleozinho pra passar durante o banho. Aqui, gente... Eu comprei outra escova... Da Oral B. Isso aqui você troca. Então, eu dei a minha pro Michel, que a outra dele tava ruim. Aí eu troquei essa parte de cima. Dei pra Michel, né? Uma parte nova. Comprei uma outra pra mim. Aí meu marido comprou também uma... Dessa daqui. Essa aqui é mais barata. É dessa marca aqui, ó. Essa aqui eu acho que foi... Oito dólares. Aquelas escovas de roda. É muito bom pra lavar o dente, gente. É ótimo. Essa daqui é um pouco melhor, né? Que é a Oral B. Essa aqui foi quatorze dólares. No Walmart. Aí eu comprei essa aqui pra mim. Uma coisa que você muda quando você chega aqui é escovar o dente com escova elétrica, gente. É muito bom. Eu não vivo mais sem escova elétrica. É muito bom mesmo. Pra limpeza do dente. Então, gente. Foi só isso que eu comprei. Pra essa semana. Ai, não posso deixar de mostrar pra vocês. Que o meu marido vai fazer. Agora no Thanksgiving. Esse negócio aqui, ó. Que eles vão assar. Olha isso. Que grande. Tender e Juicy. Eu não sei se ele já vem temperado. Eu não sei se isso aqui é peru. Tender. Não sei. Eu não sei se é igual, sabe, gente? O que a gente faz no Brasil. Que eu nunca comi esse daqui. Aqui ele pagou... 20 dólares. Olha, gente. Barato, né? 20 dólares. Olha o tamanho disso, gente. Não sei quantas ribas tem aqui. É muita coisa. Eles vão fazer isso daqui no forno. Aí... Aqui tem umas coisas separadas que minha sogra mandou, ó. Que eu acho que também ela vai fazer no dia, ó lá. No dia... Desse feriado. Tem macarrão. Umas coisas aqui que eu acho que eles vão fazer. Então, gente. Foi isso. Não tem mais nada pra mostrar. Vou ter que arrumar minha geladeira de novo. Né? Pra organizar isso daqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ver as comprinhas da semana. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.